E falha! Ô meu Deus, tá vibrando o celular aqui, véi. E falha, rapaziada! Eu sou o Tiz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô gravando aqui num ângulo diferente porque aconteceu isso daqui com o meu tripé. Pequeno acidente é que meu tripé virou um one-pé. Só ficou com uma parte só. E é por esse motivo que eu tô gravando nesse ângulo aqui. Tá bem estranho pra mim, mas fazer o que, né? É a vida. Bom, galera, hoje eu quero reagir com vocês ao Como Assustaram o Amigo 5, versão It, do Dark Frame. Já fazem três dias que ele postou, porém eu tava na casa da minha vovó. Então, né, não tinha como eu gravar. Tava enchendo a pança de comida. Então é por esse motivo que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí. Primeiro link na descrição, é de graça. Pega essa Android, você vai receber todas as notificações do seu time, do seu campeonato, da sua seleção, tudo no seu celular. Baixa aí o primeiro link. Outra coisa também, galera, eu já assisti o comecinho do vídeo. Eu tava reagindo aqui, tava gravando com vocês o comecinho. Porém, porém. Porém, eu te esqueci, esqueci a comercial no meio do vídeo e aí começou a dar comercial. Falei, meu Deus, quer saber? Eu vou baixar o vídeo e eu gravo depois. Então, no comecinho, eu já vi. Eu sei que o Dark tá com lente, perdeu 10kg, mas bora reagir desde o começo e gol. Eu ainda não vi as pegadinhas, tá? Ele assustando, mas no comecinho do vídeo eu vi. Nossa, você se escorrega aí, mano. Você é louco. Nossa, essa máscara tá da hora, velho. Essa máscara tá da hora. Olha o Dark Cracudo. E eu hoje trago-vos aqui o vídeo que vocês tanto pedem, o vídeo que vocês tanto esperam, como assustar um amigo sim. Eu tenho que dizer isto para a gente. Ora, ora. Ele está em casa e ele vai saber. Eu sou idiota. Outra coisa que vocês podem perceber são algumas diferenças em mim, fisicamente, né? A primeira delas, óbvia, é deixar de usar óculos. Portanto, vocês vão começar a ver assim sem óculos. Porquê? Porque agora eu estou a usar lindos de contacto. Vocês não têm ideia das dores de cabeça que eu tinha já com os óculos de estar em frente ao PC, de receber aqueles reflexos de luz, sabem? Eu sei que eu estou a participar de um chinês, um tailandês, um coreano. Mas, pessoal, digam-me que eu ainda sou um pouco bonito e eu preferia ver-me com óculos. Mas, olha, essa parte está rindo de novo. Outra coisa que vocês também vão ver. Perdi 10 quilos. 10. Estou um pouquinho mais magrinho, não é? Mais magrinho, sabem mim? Portanto, à medida que vocês vão ver agora estes vídeos que vão saindo, eu vou ficando mais magro. Não estranhem, eu não ando nas drogas. Não, não. A única coisa onde eu ando é nisto aqui. Esta coisa aqui. Esta, esta magnífica. Enfim, pessoal, esta conversa é só para usar um pequeno update. Só para vocês não acharem estranho agora a minha imagem nova, não é? Então, neste vídeo, pessoal, vamos assustar o Pi. Mas, não se esqueçam. Está diferente mesmo sem óculos, não é? Portanto, mesmo antes já já de começar. Oh, é muito importante. Pessoal, existe uma lista de top 100 DJs do mundo e os DJs de Portugal estão a participar, ok? E eles precisam muito da nossa ajuda através de votos. Portanto, façam como eu vou explicar a seguir, ok? É, então eu já mostro num outro vídeo, não é? Olha lá, ele está até com óculos aí nos outros vídeos. Que é vu? Em segundo, Golden. Em terceiro, Tom Enzi. Em quarto, Diego Miranda. E em quinto, Careto. É só seguirem esta ordem de votação e clicar em Continuar. Pessoal, quando vocês concluírem o voto, já sabem, passem lá no meu Instagram. Estou com a Loki também. Estou brincando. E fiquem para ver, pessoal, como irritar um DJ com o DJ que é vu. Portanto, oh, votem muito para eu fazer isso depois, ok? Ah, ele vai fazer um vídeo, verdade, verdade. Ok, o vídeo já começou com auto-fail. Eu vou explicar porquê. Ok, eu quis encomendar uma nova máscara para assistir o Pi. Essa parte aqui deu comercial no vídeo. Porque eu estava assistindo no YouTube. Então, agora em diante, eu não sei nada do vídeo, tá? Esse outro pedaço eu já tinha visto. Só para deixar claro. Eita, filho. Que propaganda enganosa. Nossa, cabelinho está bonito, hein? Sabe aquele cheiro, borrasta em R.B. Ah, mas dá para dar uma assustada. Está meio ruimzinho, mas dá para dar uma assustada. O que é isso? Fica quieto, Antônio. Antônio. Começou o Miguel Monteiro. Ele já está com a máscara, já? Eu não sei, acho que dá. Eu não sei, eu 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 acho que dá. Estás a fazer play, tu é o Fortnite? Ah, o Wanderlads. Está jogando o Play 2? Não tem jogos mais recentes para jogar? Estou jogando o Play 2, que louco. E já agora, isso é vídeo de quê? Isto aqui. Como assustar um amigo assim? Olha, então faça o favor. Parecia que era como irritar. Se eu tinha se metido a casa, posso ir do quarto, sim. Ele estava achando que era como irritar, né, meu amigo? É. Não dá para ver nada aí, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai começar as dancinhas, vai começar as dancinhas. Ai, não foi. Não assustou não, porque chegou numa região meio restrita aí, né? Ah, não é possível que ele vai se assustar. Eu acho que o Dark nem cabe dentro da caixa, né? Dark, não vai dar certo. Meu Deus. Ele não vai caber na caixa. Não vai caber na caixa. Ah, não sei o que ele está... Não está funcionando muito com ele. Não está funcionando nada, velho. Ele acha que vai caber dentro da caixa, mano. Olha isso. Ai, mano, dá para ver tudo. Ah, se eu sou o Pi, eu ia dar risada na escada ali, velho. Olha a cara do Pi. Tu achas que eu não te vi ali debaixo das... Ah, a cara do Pi, viu? Está muito bem escondido. Está, ó. Ó, muito bem escondido, é. Com o sapato indo de fora, com a etiqueta de off-way, tal. Está-se bem, não vou ver. Mas tu, estás, estás, estás. Não achas que eu vou assustar com isso? Achas? E bom, pessoal, agora vamos tentar assustar o Pi com um balão na porta. Não deu muito certo. Vamos ver se resulta. Eu vi este vídeo no TikTok. Então, se vocês costumam ver TikTok e usar a aplicação, o meu user é este aqui. Vocês podem me seguir lá, eu posto lá imensos vídeos. Ok, a única coisa que eu preciso é peoneses, um balão, Pioneses? O que é isso? Pioneses. Deve ser outro nome aqui no Brasil, mas não sei o que é peoneses, não. Anda aí, Pi! Pi, é sem susto, eu estou aqui. Por que é sem susto? Até eu quero fazer com a enda... Não! Essa foi boa, essa foi boa. Resulta, resulta... Onde é que viste isto aqui? Tem que estar lá... TikTok! Funciona? É, deu certo. Vou fazer isto aqui em casa, vou fazer em casa. Nossa, negócio de choque. Eu tenho vocês daqui, pá! Miguel, Miguel! Na hora que ele viu a câmera, o Dark assustou. Dois segundos depois, eu não estava para assustar. Assusto! Eu peguei dessa agora! Eu peguei dessa agora! Eu peguei dessa! Eu peguei dessa! Eu peguei dessa! Que máscara que é essa? Eu peguei disso aqui, Sebastião, mas também está na casa de papel, pei! Isso é da casa de papel! Nossa, que máscara feia! Isso é da casa de papel, pei! Isso é da casa de papel, pei! Isso é da casa de papel! Nossa, está pior que a máscara do It! Ah, agora sim! Isso está muito podre! Está ruim mesmo! Só o cabelinho está da hora! Isso aqui está muito podre! Só para tu vês, vou meter para tu vês como está muito podre! Agora eu peguei essa câmera! O peguei lá embaixo, mano! Minha câmera está bem na frente! Asca do Cristiano Ronaldo! Eu já não consigo engasgar com a água toda! Tu estás maluco! O que é que é isso? É toda com fumaça! Ah, maquininha de fumaça! Mas o que é que tem uma máquina de fumaça em cada? Ah, agora é a hora que ele escorrega no tapete, né? Ele deixou o jogo na pausa lá! Estou pausado! Vai sair a fumaça toda! Por que é que isso aqui está cheio de fumaça? Está fogo aqui! Está fogo aqui! Está fogo aqui! Nossa, eu estou de fumaça! Ele está lá dentro, velho! Cara, meu Deus! Olha, assim a máscara ficou boa olhando de longe! De longe... Não, a máscara de perto é ruim! Olhando de longe está de perto e está de perto! Olha! Olha! Puto, tu és maluco! Nossa, surteu de fumaça! Não se vê nada! Oh, meu Deus! Então, minha menina, para! Faz a brincar! Nossa, agora eu não vi! Meu Deus, mano Vai quebrar o negócio Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar Alguém pintou o riso do Dark Que da hora Não tá, já foi simbora Ah, só foi uma risadinha Quero ouvir esse riso aqui O cara que tá trabalhando Muito bom, muito bom O cara trabalhando Nossa, você tá amazgada toda hora ali embaixo É, então bem que tá deba da cama Nossa E é isso pessoal, este foi o Não, a melhor parte foi da caixa Falando atrás da porta O Pi não esperava em nenhum momento aquilo Eu acho que ia ficar da hora Se ele fizesse mais desse tipo No próximo, entendeu? Tipo assim, colocar um bagulho de água Em cima da porta Na hora que abre, cai a água Sei lá, uns negócios pra assustar Diferente Fazer de noite Quando o Pi tá dormindo Algum barulho Coisa assim, pra assustar o Pi Quando tá deitado Sei lá, mano Tinha que ser alguma coisa assim Diferente, sabe? Porque senão acaba sendo um pouco igual aos outros Só ele dando alguns sustos assim Que o Pi na hora dá Aquelas tremidas assim Assustadas E fica nisso Não que tá ruim Tá da hora Você dá risada pra caramba Vocês viram que eu ri pra caramba aqui Mas eu acho que ia ficar legal Se tivesse algo a mais assim Igual ele fez ali no meio, sabe? Mas a melhor parte é da caixa Eu não sei o que ele imaginou Que ele ia entrar dentro Uma caixinha ali dentro A ideia é boa Mas cara A caixa era muito pequena Mesmo que ele tenha perdido 10kg Eu acho que não entraria ali na caixa, hein? Bem difícil Agora a pergunta que não quer calar Quem tem uma máquina de fumaça em casa? Porque, mano O bagulho é pra show É baladas Lugar assim Porque você vai ter uma máquina daquela Pra sua casa, velho Não faz sentido Até fotógrafo usa elas Mas tipo O Dark não é fotógrafo Até a ideia da fumaça foi boa, entendeu? Tipo Ele usa outras coisas por fora Pra assustar Fica bom Fica bom Que nem a fumaça O balão estourando Esses negócios Fica da hora Eu percebi que o Pi Achou que ia ser o Como Irritar O amigo no início, né? Que ele pegou o abanador Ficou lá assim Enchendo o saco dele E já falou Meu Deus É Como Irritar o Miguel Monteiro Mas é isso, cara Eu curti demais Eu gosto demais dessa série aqui Essa série de Como Assustar Como Irritar Sempre que começa com Como no início Eu gosto Porque eu como bastante Entendeu? Ah, piadinha Nossa, meu Deus Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Se não for inscrito Comenta aí a ideia de vídeos E vídeos que vocês querem que eu reaja Comenta aí embaixo Não esquece de seguir no Instagram Na descrição E até o próximo vídeo Tchau